Nos últimos dias, a temperatura caiu bastante em todo o país e aqui em Cubatão não está sendo diferente. Pensando nisso e nos moradores de rua, a Secretaria de Assistência Social improvisou no Centro Esportivo Romerão um abrigo provisório, justamente para trazer as pessoas menos favorecidas e que elas possam dormir confortavelmente, tomar banho e se alimentarem. Carros da Secretaria estão à disposição para que se faça a abordagem a partir das 19 horas. O secretário de Assistência Social, Sebastião Ribeiro Ozumbi, faz um balanço desse primeiro dia de abordagem. Bom pessoal, essa nossa primeira noite que foi feita ontem, que as previsões indicavam que seriam de quarta até domingo, que essa temperatura deve atingir níveis insuportáveis, principalmente para quem mora em situação de rua. Então, nessa primeira noite, nós temos aí já um balanço, foram 17 abordagens, das quais 10 vieram até esse abrigo provisório, tomaram refeições e das 10, 4 ficaram aqui durante a noite. Os outros seis foram. Casa do Recomeço, 5 pessoas ficaram lá à noite. Casa de Maús, onde a Prefeitura tem as vagas, 17. Hoje, novamente, nossa equipe vai estar a partir das 19 horas até o início do dia seguinte, realizando essas abordagens em toda a cidade, convidando as pessoas em situação de rua que venha para cá, tomar uma refeição e pernoitar aqui conosco. Nós temos sanitários, refeições e dormida com qualidade. Profissionais de diversas áreas saem às ruas à noite para fazerem esse tipo de abordagem. Essas abordagens são feitas pelos nossos técnicos, são os técnicos de promoção social, assistente social e psicólogo. Algumas dessas pessoas, fora os transeuntes, eles já são conhecidos da equipe. É apenas um reforço, que as abordagens são realizadas diariamente, agora nós estamos estendendo até o início do dia seguinte. Exatamente para reconvidá-los a virem para o equipamento. Então, é uma abordagem tranquila, onde a gente esclarece que as temperaturas estão abaixo do nível normal, para que eles venham, pelo menos, pernoitar aqui, sem nenhum compromisso, com a única condição de sobreguardar suas vidas, tomar uma bela refeição e dormir num local adequado, que a gente preserve a sua saúde. Legenda Adriana Zanotto